Minha cidade bonita Feita de flor e amitista Plena de glórias tamanhas Nome do Pim Guarani No vale do Taquari Tu brilhas entre as montanhas Possui rebanhos, laboras Paisagem encantadora E arroio, matas e jazidas Por ser rural e urbana Gaúcha e italiana Tu és mais cheia de vida O diga dos meus encantos Não sei de outro recanto De natureza de tosa Quando passou o vento e viu Aquela estrela caiu Para ser pedra preciosa O diga dos meus encantos Não sei de outro recanto De natureza de tosa Quando passou o vento e viu Aquela estrela caiu Para ser pedra preciosa Hospitaleira e amiga Quem te visita se abriga Se abriga dentro do teu coração Cansado de andar ao léu Um ostro fugiu do céu Para morar no teu chão Cultiva essa tradição Do rinho e do chimarrão Num vale verde e azul Teu povo não tem igual Cidade cartão postal Do meu Rio Grande do Sul O diga dos meus encantos Não sei de outro recanto Não sei de outro recanto De natureza de tosa Quando passou o vento e viu Aquela estrela caiu Para ser pedra preciosa O diga dos meus encantos Não sei de outro recanto De natureza de tosa Quando passou o vento e viu Aquela estrela caiu Para ser pedra preciosa Compe a ser pedra de tosa Porque o vento e viu Aень de no te enamor De natureza de tosa Mal o cheue E aí Aень de no te enamor